E aí galera, tudo certo? Mike Turiais na área E dessa vez galera, estamos aqui com o décimo episódio da nossa série Ô Aventureiro Estamos aqui com o Mano Batata Fala aí meu local E aí galera, beleza? Batata Quest aqui, trazendo mais vídeos com o Mike Turiais E olha lá atrás, ó Estamos aqui também com o clone do Mano Batata Fala aí clone do Mano Batata E aí galera, tudo certo? Clone do Mano Batata aqui Trazendo meu primeiro vídeo no canal do Mike Turiais para vocês galera E galera, estamos em ritmo de Natal Olha pra trás, Mike É porque tá bugando muito, cara Sobe com ela Musiquinha do Skrillex é doida, rapaz É Musiquinha de fundo Galera, a gente começou aqui, mas a gente vai dar um cortezinho Bem rapidinho Por causa que tá lagando pra caramba E a gente vai tirar os bugs bem rapidinho Será que a gente corta ou não? Não corta ou não Não tá lagando, mas tá cortando Não corta Galera, bem rapidinho Falou, já voltamos Até mais É galera, já cortamos o vídeo aqui e voltamos Dessa vez agora a gente tá com as músicas de fundo Músicas de fundo bem bacana E galera, como estamos em ritmo de Natal Nós já até enfeitamos mais a árvore aqui E tá bem mais bonito, né mano Batata? É, muito top Muito lindo Também galera É, deixa eu ver aqui Nossa, que bug escroto, cara Aqui a árvore tá bem mais bonita Olha só, velho A gente colocou até aquela Qual o nome? A estrela, né? É A estrela Era pra gente colocar estrela Só no dia, galera Mas não vai dar pra gente gravar No dia 25 Infelizmente Eu não sei se vai dar pra gravar O especial de Natal Então o especial de Natal Não vai ser da gente Zoando por aí na cidade A gente ia fazer zoando na cidade Mas só que Infelizmente Não deu, galera Por causa que Não ia dar pra Todo mundo vir E a gente resolveu Então só gravar depois Algum jogo Sei lá Algum especial E olha só O Piu Piu, cara O Piu Piu tá swag O Piu Piu tá swagzão escroto, né? Olha só, velho O Piu Piu tá muito bonito, cara E assim Eu editei Tipo assim Eu melhorei tudo Assim A gente Eu e o Mano Batata Que tá mandando iaê Aqui, né Batata? Beleza? Batata tá do meu lado, velho Nossa, Batata Tá do meu lado Que tá mandando beleza, cara Batata Quer um Vale Entrosa? E galera A gente editou A gente pegou Eu já falei Eu sei que é beleza Mas eu tô beleza, cara Então a gente Pegou e arrumou Aqui a ponte, ó A gente colocou Tipo umas cores de Natal E colocamos As cores de Natal Também no poste Pra ficar bem bonito, cara Batata 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 seu sem amigo Então a Tá bem bonito agora O nosso poste Nós editamos tudo aqui Colocamos tudo em ritmo de Natal Porque nós estamos Em ritmo de Natal E também A Mina aqui Ela também tá Em ritmo de Natal Jingle Bell Jingle Bell É tudo Jingle Bell É tudo Jingle Bell Meu parceiro Tudo Jingle Bell Jingle Bell Jingle Bell E também galera Eu e o Mano Batata A gente tava afim De explorar o mapa Então a gente andou mais Um pouco para o outro lado Do mapa Lá onde que tem Só mar Só água Só água E galera E lá não tem Só água Lá não tem Só água A gente encontrou Uma ilha Galera Uma ilha Muito louca E galera Esse décimo episódio Vai ser o último episódio Mas não vai ser o último episódio Da série Vai ser o último episódio Da primeira temporada Galera Vai ser Vai ser Lá pra janeiro Galera Então Galera Galera É nesse episódio A gente vai ir para o nether Galera Vamos para o nether Vamos para o nether Galera Tipo assim A gente vai escolher um lugar Que não atrapalhe Não atrapalhe a série Né No mar No mar Mas tem que ter um espaço reto No batata No mar E tá Tá crachado o mar Nossa Ou então Vamos ter que destruir Algumas árvores Não tem que destruir árvores Será? Pra onde que a gente faz? Não precisa ser reto não Pode ser reto não Aqui ó Preza ser reto não Aqui ó É Não pode Só não pode estragar o mapa E olha a casa também Que a gente É de tentar tudo mais bonito Galera Vamos logo fazer Vamos logo fazer O negócio pro nether Cadê você mano batata? Tô Atrás do piu piu É porque o meu É porque o meu Tá lagando É porque o meu Tá lagando Ah e vocês ainda Não viram né galera A bota do piu piu Cara E a toca A toca eu já mostrei A toquinha de natal Ficou linda Agora tem que mostrar A bota cara Tá muito Tá muito crachado Mine Sério Ideia Tá muito crachado Vamos batata Tu tá matando As nossas ovelhas Vamos batata Então vamos logo lá né Pra que a gente vai fazer A torre do nether Galera Cadê? Olha lá a bota Olha lá a bota Do piu piu Que ficou muito linda Cara E a gente vai ir Para o nether Aqui atrás Atrás do piu piu Bem no bumbum dele Eita Mano batata É No meu Infelizmente No meu No meu minecraft Tá travado Essa parte do mapa Então eu vou ter que Esperar só um pouquinho Pra carregar Essa parte do mapa Pra não poder Enrolar com vocês Galera Vamos fazer bem que eu Mano batata Onde que eu tô? Tá lá Que tá aqui Nossa hoje a gente Tá muito mal Vou colocar um bloco Aqui ó Então eu Deixa eu ver se eu me lembro Como é que faz Tem que colocar um bloco Aqui né Quer me dar que eu faço Faz Coloca Tu faz Por causa que tá lá Grande mano meu Pega Ó tu vai colocar Quatro Tu pegou de novo Tu pisou cara No bloco Como é que voltou pra mim Aí pegou Mano batata Aí você vai colocar Quatro Assim não Tem que ter um espaço De uma cruz No meio E agora cara Vai ter que quebrar Pega lá uma picareta Pra nós Vai Aí a gente vai precisar Também de Gobostone Será que tem Gobostone aqui? Tem Gobostone? Nossa Que Que crachada Cara O pai aqui é só O pai aqui é só as crachadas Né mano batata Vai pega correndo Nossa Tá Sei lá cara Pega no seu baú Vai lá mano batata Que a gente não pode atrasar Vai cara Nossa Que droga Essa é quando Essa é quando Fazer uma picareta Vou ter que fazer uma Também Ah não Achei Mano batata Desculpa Mas eu tô com a picareta de ferro Aqui Eu fiz doido lá de trouxa Nossa Velho Mas quebra aí que tá Calma aí Deixa eu quebrar Logo esse bagaço Vem aqui Quebra É Já quebrou já Aí Só esse mesmo Aí agora Cadê o Cadê o A Gobostone Tem que fazer uma cruz Com a Gobostone Aí coloca aí Aí eu coloco aqui Coloca aqui Nossa Quebra aí por favor A Gobostone Você tá com o reator do nether? Eu tô com o reator do nether Você vai colocar o reator no meio Tá Vai cara Nossa Aí Foi Pega o reator Pega o reator É contigo agora Calma O reator Depois do reator A gente vai ter que fazer uma parada em cima Pega o reator Ô cara Toda vez que tu chuta pra mim Como é que tu consegue chutar pra mim o reator Cara Ai cara Que droga Tá quebrando tudo Tá bugado Para 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 Pega o reator lá Pega o reator com uma picareta Vai Eu vou colocar Eu vou colocar logo Com a Gobostone lá em cima É emoção demais Mano Batata É muita emoção É muita emoção Que a gente vai pro nether Cara Colocou? Uhum Agora Eu venho aqui E faço isso Ó Coloco um ali Um aqui Vai cara Tá crashando Tem que colocar em volta agora Aqui assim Tá vendo? Ó Um aqui Um aqui Um aqui Vai 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 Nossa cara Vai Me dá aí Me dá aí Me dá aí Nossa sério Tu vai fazer Pega Tu vai colocar só em cima do bloco de ouro Pega aqui Pega Meu Matata Coloca em cima do bloco de Nossa Toda vez tu chuta pra mim Como é que tu consegue chutar pra mim velho O bloco Sei lá Coloca só em cima do bloco de ouro Um em cima de cada Eu sei Faz um tempão aqui Que nós não vai pro nether Aham Agora faz uma cruz em cima do É Um cruz em cima Não pode colocar mais nenhum em cima dos Gobos que tu colocou Vai Mãe Ai meu Deus Tá mudando Vai Vai colocar Mano Batata Vai Agora um lá do outro lado Deixa que eu trisca no meio Mano Batata Vai Trisca no meio Ativei Meu Deus galera Ativou No meu não apareceu Não Mano Batata Batata no meu Não apareceu Não Hoje deu Note correct Deve pra perna Se você já tá dentro Nether Eu tô pegando Eu tô pegando Hoje tem Nossa cara Olha o nether Se formando Nossa cara Tô indo pro nether Em câmera lenta Tô indo pro nether Eu já tô aqui Bora Nossa mano batata Nossa mano batata Eu vou ativar a dificuldade No máximo É porque no meu Tá bugado Deixa eu colocar a dificuldade No máximo Batata Fica dentro do nether Mano batata Que vai dropar uns Pigmas É uma escrota Agora Não Já Despeja Ai cara A gente foi pro nether Tá tudo bugado Cara Nossa mano batata Na verdade Eu fui pro nether Você não É Tu foi pro nether Nossa cara A gente foi pro nether Como prometido Galera Nossa cara Então galera Ai o flipper Nossa galera E esse foi o décimo episódio Da nossa série E o fim da primeira temporada Galera E se gostaram do vídeo Deixem seu like E inscrevam-se no canal Galera E galera Toda quarta Nós temos vídeo Quarta e domingo E nós vamos dar uma parada Um pouquinho com a série Por causa que nós iremos Gravar mais tutoriais E trazer bastante curiosidade Para vocês E domingo Próximo domingo Ou quarta-feira Nós queremos trazer Um especial de natal Ai pra vocês E depois a gente vai gravar Um super mini game E a gente vai A gente vai entrar dentro de A gente vai nascer dentro de um baú Galera É um mapa muito bom Tipo de Skyblock E galera É isso galera Um forte abraço E fiquem com Deus E falou Falou Hoje não vai ter beijo Tchau galera Até a segunda temporada Falou E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri